No processo de vinificação após a prensagem de uvas, ocorrem duas etapas de fermentação. A primeira é a dos açúcares, que podem ser representados por meio da transformação da glicose, sob ação de leveduras em etanol e dióxido de carbono. Eita, caiu alguma coisa aqui. Tá tudo bem aí? Desculpa! Acontece. Ao vivo tem isso, vou até ler de novo. No processo de vinificação, após a prensagem das uvas, ocorrem duas etapas de fermentação. A primeira é a dos açúcares, que pode ser representada por meio da transformação da glicose, sob ação de leveduras em etanol e dióxido de carbono, observando seu aumento de temperatura. A segunda etapa de fermentação, chamada fermentação malolática, e o ácido málico, presente na mistura das uvas prensadas, é transformado em ácido lático e dióxido de carbono, que é o que ele foca na questão. A. Justifique por que o ácido lático tem isomeria ótica. Então, peraí. Algo tem isomeria ótica porque tem o que? Carbono quiral, principalmente, né? Então, no caso do ácido lático aqui, não é que eu vou justificar isso pra ele. Pessoal, o ácido lático tem esse desenho simpático aqui e nem sempre, tá? Mas se ele dá um desenho pra você com essa projeção aqui em cunha, igual do H, possivelmente ali tem um carbono quiral ligado na origem dele. Então, aqui tem um carbono quiral. Tem um CH3, um OH, um H e o outro grupo presente. Então, se eu tenho um carbono quiral, eu vou ter a possibilidade de ter isomeria ótica. Então, justifique por que o ácido lático tem isomeria ótica. Porque ele apresenta um carbono assimétrico, um carbono quiral em sua estrutura. Ponto. Classifique a reação de fermentação da glicose quanto ao caráter termoquímico. Pessoal, vamos ler aqui em cima umas coisinhas legais pra gente ver, tá? Ah, não falou nada não. Tem que te falar alguma coisa aqui. Ah, não falou. Depois eu falo com vocês aí mesmo. Vou lembrar aqui, ó. Olha só. A segunda etapa... Deixa eu ver se ele fala alguma coisa aqui. Ah, aqui falou sim. Na primeira etapa, que é a dos açúcares, observa-se um aumento da temperatura. E aí, perguntando essa parte aí, tá? A glicose sendo fermentada. Pessoal, se tem um aumento da temperatura, deve ser uma reação o quê? Então, se ocorre um aumento de temperatura, é sinal que há liberação de calor, que caracteriza um processo exotérmico. Então, a reação é exotérmica. A etapa 1 é exotérmica. Simples assim. Ele tem que te dar algum indício. Ou escrever delta H, ou falar que libera calor, ou falar que aquece. Isso é importante. Primeira parte, fechou. Não é difícil. Letra B. Agora vem a parte que eu acho que era a dúvida. Classifique o ácido málico, que é o carinha da segunda reação aqui, quanto ao número de átomos de hidrogênio inizáveis que apresenta. E equacione a reação de fermentação da glicose. Acho que a pergunta era a questão do ácido hidrogênio inizável. O que é isso? Pessoal, hidrogênio inizável e hidrogênico pode ser retirado do ácido. Então, no caso do ácido málico, como ele tem dois grupos ácidos carboxílicos, ele apresenta, de fato, dois hidrogênios inizáveis. Esse e esse. Hidrogênios do grupo carboxílico. Então, esse cara vai ter dois Hs ionizáveis. Primeira parte respondida com sucesso. Deu dúvida mais do que você imagina. E essa aqui na parte é equacionar a reação de fermentação da glicose. Ele já citou lá em cima o que está acontecendo. Então, eu vou ter que replicar. Olha. Ah, e tem um negócio legal. Lembrei agora aqui. Quando um cara tem dois Hs ionizáveis, eu falo que é um diácido, tá? Só para classificar, isso pode ser importante. Só isso. Vamos lá. A segunda parte, que é a fermentação da glicose, ele falou que a glicose vira CO2 e etanol. Então, meio caminho andado. Glicose vira CO2 e etanol. Beleza? O que vai acontecer? Para balancear isso direitinho aqui, eu tenho que ter seis carbonos antes e seis depois. E se eu multiplicar aqui, por exemplo, por dois, dá quatro O's. Se eu multiplicar aqui por dois, dá seis O's. E, curiosamente, também corrijo o quê? Os carbonos. Dois com quatro, dá seis. Só vou checar os hidrogênios. Dois vezes seis, doze. Doze antes. Doze depois. Então, a fermentação da glicose está feita aqui, ó. Glicose, dando CO2, 2 mol de etanol, precisamente como foi pedido. Então, ficou um caso legal. A única, de fato, tá? O ponto que deu mais pau aqui, não foi balancear a equação. Foi, na verdade, ficar de olho nos hidrogênios anisáveis. Como é que classificava isso, pessoal? Se eu tiver numa cadeia, qualquer uma forma, quatro ácidos carboxílicos, ele vai ser potencialmente um tetrácido. Tem quatro H's anisáveis. Ponto. Tá? Ah, então tem H ligado a O vai ser anisável? Não. Mas se for um ácido carboxílico, tem grande tendência de ter.